Vem lá, Aja. Vai, começou. Vamos dançar, todo mundo. Deixa eu dançar. É bom estar aqui, Dora. Você pega todo mundo. Ó, meninas, é só pra essa música muito boa, pra relaxar. É que no celular dela. Aí ninguém ia gravar no seu, né? Ó. Agora não. Tô gravando a música do tic-tac. Essa música é boa pra relaxar. Depois irei dar minha presença. Ó, Nildir. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô gravando os braços lá no alto, ó. Muito bom e relaxando. Ai, ai, ai. 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 Um, dois, três Ai, 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 meninas Agora é um só Voltou Um, dois, dois Um, dois, dois